Com relação ao movimento e desenvolvimento físico, que é bem importante lembrando que é um marco, tá? Então é o início, não quer dizer meu bebê de dois meses não faz isso, tenho que sair correndo procurar uma avaliação. Os marcos são um processo de desenvolvimento, tá? Ele tem um início, ele tem um tempo pra que isso aconteça, para depois a gente pensar no atraso. Então com relação ao movimento e desenvolvimento físico, um bebê de dois meses, ele começa a conseguir manter a cabeça elevada. Não, ele consegue manter a cabeça elevada, tá? E ele começa a erguer o tronco, quando ele fica de barriguinha pra baixo. Então com o bebê de bruxos, ele começa a erguer o tronco com dois meses, tá? E ele também começa a fazer movimentos mais suaves de mão e de perna, né? O bebezinho lá, bem recém-nascido, ele faz movimentos mais agitados, né? E esses movimentos vão ficando mais suaves com dois meses, esse início desses movimentos mais suaves, tá? A gente vê nos marcos, né? Que conforme a criança vai crescendo, a gente tem mais coisas que essa criança tem que fazer. Com dois meses, o marco inicial, a gente tem menos coisas que esse bebê tem que pontuar, né? Então esses são os principais marcos de um bebê de dois meses.